A senhora a gente anda bem feliz, trabalha com a gente a cara O que a gente anda em casa ou a gente anda em casa A senhora a gente anda em casa A senhora tem a gente anda que a gente anda em casa O que é que é que é que é que é? O que é que é que é que é? O que é 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 Com a mão em cima Está no meu prazer, vai pra cima Hey, 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 hey Mãe arriba, mano arriba, mano arriba Mãe arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba